E aí casai, ela falou que quer se mover mano, então deixa ela E ela quer se envolver, porque sabe que eu sou bom Deixa ela vir, deixa ela se envolver Ela gosta de chapa, vem vem, que eu já tô suave Deixa uma lura pra rebolar, que hoje o clima é sem massage Ela gosta de chapa, ela gosta de fuder Então vou te deixar louca, gata, deixa acontecer Que hoje o clima tá suave, eu tô pronto pra atacar Vou bolando do verdinho, gata, e você rebola Vem que vem descendo e me deixa louco Me faz pirar, desce de um jeito envolvente Ela vai descendo, pra me deixar louco Me faz pirar, desce de um jeito envolvente Ela é doidinha, então vai descendo Vai jogando, só gostosa nesse clima envolvente Ela vai descendo, me faz indudar Lura gata, só delícia, vem que vem, vem rebolando E ela vai descendo, pra me deixar louco Vem que vem, vem rebolando Gata joga pro decano E ela vai descendo, pra me deixar louco Vem que vem, vem rebolando Gata joga pro decano E ela quer se envolver, porque sabe que eu sou bom Deixa ela vir, deixa ela se envolver Ela gosta de chapa, vem bem Hoje eu tô suave, chama uma lura pra rebolar Que hoje eu comecei massagem Ela quer se envolver, porque sabe que eu sou bom Deixa ela vir, deixa ela se envolver Ela gosta de chapa, vem bem Hoje eu tô suave, chama uma lura pra rebolar Que hoje eu comecei massagem Ela gosta de chapa, ela gosta de fuder Vem que vem, vem rebolando Gata deixa acontecer que hoje o clima tá suave Eu tô pronto pra atacar O bolando do verdinho Gata e você E ela quer se envolver, porque sabe que eu sou bom Deixa ela vir, deixa ela se envolver Ela gosta de chapa, vem bem Hoje eu tô suave, chama uma lura pra rebolar Que hoje o clima é sem massagem E ela quer se envolver, porque sabe que eu sou bom E ela quer se envolver, porque sabe que eu sou bom E ela quer se envolver, porque sabe que eu sou bom Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.